Alô cookie, essa é balão, é o troinha, como solta é quente, vá Ela é do nada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse, bumbum gigante E pina esse cachorro vila lata Porra VM, tá uma bacteriagem do caralho Ela é do nada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante Bumbum gigante E pina esse cachorro ouvi-la-lata E pina esse cachorro ouvi-la-lata Bumbum gigante E pina esse cachorro ouvi-la-lata E pina esse cachorro ouvi-la-lata Bumbum gigante Bumbum gigante Bumbum gigante Porra VM, tá uma bacteriagem do caralho Bumbum gigante Bumbum gigante Bumbum gigante Bumbum gigante Obrigado.